O Nubank pagará mais de 800 milhões de reais em remunerações para seus diretores, o que faz com que as pessoas se perguntem quanto ganham os principais executivos do Brasil. Por isso, separamos quem são as pessoas mais bem remuneradas do Brasil em 2021, de acordo com o site Block Trends. Número 5, Gilberto Tomazzoni, da JBS, que recebeu 32,1 milhões de reais. Número 4, Sérgio Real, do Banco Santander, que recebeu 41,3 milhões de reais. Número 3, Gilberto Frankenstein, executivo da B3, que recebeu 51,2 milhões de reais em 2021. Número 2, Milton Malurri, do Banco Itaú, que recebeu 52 milhões de reais no último ano. E número 1, Davi Vélez, o cofundador do Nubank, que recentemente abriu seu capital, recebeu o equivalente a 678 milhões de reais. O que fez dele o executivo mais bem pago do Brasil em 2021.